Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo, daqui a pouco tem resenha com o TF com meu amigo Lopes Maravilha, vamos falar sobre muitas coisas, o link do resenha está aqui embaixo na nossa descrição, então entrem lá na resenha, façam a inscrição de vocês, pra gente vai ter um papo bem bacana pra vocês mandarem as perguntas, já que o papo será ao vivasso lá no resenha com o TF. Também já fortaleça aqui com a sua inscrição, se você não for inscrito no canal do TF, faltam menos de 1.500 pra gente atingir 200 mil, isso mesmo galera, 200 mil aqui no canal, a família canal do TF está crescendo cada dia mais, isso eu agradeço demais a vocês. Vamos falar sobre a entrevista, mais um trecho divulgado da entrevista do Sérgio Santana com o John Textor, e hoje o empresário norte-americano ele foi muito duro em relação às palavras sobre o amadorismo do Botafogo, sobre o conselho fiscal que reprovou as contas da gestão do Sérgio Melo, e o Textor usou palavras ali bem fortes e no meu ponto de vista, corretas, né, porque o Botafogo ele, o Textor não tinha obrigação nenhuma de ajudar o esporte olímpico do Botafogo, já que ele compra, né, o Botafogo, o futebol do Botafogo, se hoje a gente não tem um investimento maior no futebol, são por causa, é por causa no caso, das dívidas da gestão amadora que o Botafogo teve durante anos, o Botafogo acumulou bilhão em dívidas, e isso hoje atrapalha demais os investimentos, ah, TF, mas se não fossem as dívidas, o Botafogo não teria sido vendido, concordo, se hoje o Botafogo tem um dono, é por culpa exclusivamente dos amadores, que acumularam bilhões em dívidas durante muitos anos, e o que aconteceu? Por causa disso, o Botafogo acabou sendo negociado com o John Textor. Ele colocou ali, nessa entrevista, alguns pontos bem relevantes, né, falando que vai ajudar o Lucas, que é o remador do Botafogo, disputou os últimos jogos olímpicos, foi muito bem, nas Olimpíadas, a comprar um barco para ele ter condições de lutar por uma medalha olímpica, ele enxergou isso, o John Textor, ele usou o exemplo do basquete do Botafogo, e quando ele visitou isso, até na última vez, até viralizou um vídeo do John Textor, né, tentando dar ali uma enterrada, e lá na sede de General Severiano, ele falou que as bolas eram horríveis, bolas de 20 dólares, se calculando, pegando, né, o real a quase 5, uma bola de 100 reais, você não tinha bolas ali na sede, e assim, as pessoas ao invés delas procurarem melhorar a gestão do clube social, querem alguns aparecer, né, no caso, na gestão do Botafogo, o SAF, né, da SAF do Botafogo. Claro, tem que ser analisado tudo, o Botafogo não pode dar, né, a SAF do Botafogo não pode dar palco para os amadores, não pode cometer erros, porque é isso que muitos dos amadores querem, é, perderam, né, o protagonismo, porque hoje, a partir do momento que você não tem mais nada acontecendo em relação a eles, né, alguns nomes sumiram, simplesmente sumiram, e através disso, eles precisam, de alguma maneira, eles aparecerem na mídia, e claro, essa situação das contas reprovadas, foi uma chance que alguns viram de, ao mesmo tempo, cobrar a gestão de um Texor, e também aparecerem. E as falas do Texor, né, em relação a alguns rostos, né, que são escondidos, rostos que não aparecem, isso mostra, né, porque tem muita gente que quer agir nos bastidores, muita gente que continua agindo nos bastidores, muita gente que quer aparecer nos bastidores. E esse é um ponto que me incomoda demais, eu acho que também incomoda a vocês. Se o Botafogo tivesse uma, digamos que, uma oposição, que fosse, como na minha opinião tem que ser, as oposições delas precisam ser, de uma maneira bem incisiva, mostrando os erros, apontando os erros, e para realmente fazerem com que a SAF seja melhor, que a SAF, ela cumpra tudo o que tem que ser colocado no contrato, maravilhoso. Mas, apontar, fazer o que eles têm feito, sem ter nenhum tipo de primeiro ponto, né, é ter uma, uma, algo que realmente mostre que tem muitas coisas erradas, e que você tenha como provar aquilo que está errado. E o Texor, ele mostrou, né, com as suas falas, que ele tem tudo ali, mostrando que, realmente, as contas terem sido reprovadas da gestão do Césio Melo, tem erros, né. Ainda você não teve a votação no Conselho Deliberativo da aprovação ou não das contas do presidente Alvinegro, que ficou muito chateado com o que aconteceu recentemente, né, ele ficou bem pra baixo com isso, do Césio, que é um homem super, super do bem, né, um cara que entrou no Botafogo justamente para ajudar o Botafogo nesse processo de transformação, um cara que não teve em nenhum momento arrogância, vaidade, aceitou sempre ficar ali em segundo plano sobre tudo que tem acontecido no nosso clube, e em relação ao John Texor, o Texor, que tem falas fortes, está mostrando a importância do Durcésio, ele chegou a falar sobre isso, a respeito da construção do CT, o Durcésio, ele falou que até mesmo divulgou, né, ele que passou tudo para o GE, em relação a como será o CT do Botafogo, de todo o projeto, ele falou da importância do Durcésio, e eu vou mais longe, se o presidente do Botafogo não fosse o Durcésio, dificilmente a SAF teria saído do papel, até mesmo pelo que o Durcésio fez, pela maneira que o Durcésio conduziu o processo, sendo totalmente um cara que não quis aparecer em nenhum momento, que deixou o Jorge Braga trabalhar, deixou outras pessoas trabalharem, a respeito da venda dos 90% do Botafogo para o empresário norte-americano, e assim vai, e assim foi, e assim aconteceu, e eu acho que, é claro, a SAF, ela precisa cumprir todos os cronogramas, cumprir todas as regras, se você tem que ajudar em alguns pontos, para que você não seja, digamos que você coloque, como eu falei anteriormente, os amadores novamente no jogo, eu acho que a SAF, ela tem que cumprir isso à risca, para que você não tenha os amadores entrando novamente no circuito, é assim que eu vejo, é assim que eu observo, em relação a tudo, sobre esse momento no Botafogo, e o Texter, com a sua entrevista, com as suas falas fortes, eu acho que mostra, é, que ele não vai abaixar a cabeça para os amadores, não vai abaixar a cabeça, é, para quem quer tumultuar, né, que, se cobrar para as coisas melhorarem, eu acho que está certo, não está errado, mas a gente sabe que em alguns pontos, você tem gente ali, querendo tumultuar o ambiente. Então é isso, se vocês não leram a entrevista do Serginho Santana, leiam, está lá no GE, só vocês entrarem na página do Botafogo, está lá todas as falas do John Texter, também está no meu Instagram, coloquei ali algumas aspas, no meu perfil no Instagram, claro, dando créditos ao GE, que fez, com o Serginho, que fez essa brilhante entrevista com o John Texter, e também fica aqui, se você está em busca da sua aposentadoria, e não sabe como, procure a Aposente Fácil, entre em contato lá com o Luciano, vou colocar nos telefones, tanto da central de atendimento, e também do WhatsApp, tanto no primeiro comentário, e na descrição do nosso vídeo. Tamo juntos, fiquem com Deus, mais tarde, serei de volta ali com o nosso Noite Ovinhe Negra, e, claro, às 16 horas e 30 minutos, o meu bate-papo com o meu amigo Lopes Maravilha, lá no Resenha com o TF. Valeu gente, um abraço, e fui!